A gente tem um vídeo pra colocar aí, que eu contei pro Luciano, fora do ar. Que é o seguinte, Anny Freitas, que já esteve aqui conosco duas vezes, duas, três, duas. Ela fez o Oscar. Três, três. Ela é do mesmo naipe da Ângela, da Patrícia, assim, né? Doida. Doida, 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 é isso. Anny Freitas, minha amiga, que é uma humorista foda, já esteve no Vênus três vezes, inclusive ela participou do episódio especial comentando o Oscar, porque ela é doida e assiste tudo até aquele documentário da, sabe a série C do Oscar? Ela fala aí, cara, o mini doc estrangeiro do lado ainda. Isso, ela assistiu. Ela assistiu. A Anny é foda. E a Anny é muito fã do Luciano, tava falando pra ele isso aqui fora do ar. E ela não pode estar aqui, porque a gente tá seguindo os protocolos à risca, então a gente tá evitando qualquer tipo de visita aqui, mas ela mandou um vídeo, a gente vai botar o vídeo agora. Anny, por favor, ela não assistiu o vídeo antes. A gente não viu. Não me envergonhe, Anny Freitas, por favor. Eu acho que ela vai mandar bem. Olha lá, começou feliz, começou alegre e contente. Ser eleve. Só Deus sabe que vai vir. Só Deus sabe. Ou não em ele. Opa! Vai. Alô, alô. Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Esse é mais um Diário de Mato. Tô louca, minha irmã. Que emoção falar com você assim. Eu queria tá aí, mas, né? Tem uma pandemia, eu não pude sair. Mas eu queria muito falar que eu sou muito sua fã. Cresci com você, cresci com a cultura. Eu e minhas irmãs crescemos com você. E eu sou muito grata por você ter virado esse homem incrível. Esse... Cara, deixa eu te contar uma coisa. Uma vez eu te segui na Comic Con. Sim, eu faço essas coisas. Eu te segui. Muita cara, Dani. Em 2016, mais ou menos. Eu vou ser. Eu fiquei lá atrás de você o dia inteiro. Escondida, bem louca. Não fala isso. Porque, né? Você vai acabar chamando a polícia. E a polícia é a sua namorada. Então, pelo amor de Deus, eu faço isso. Como que é namorar essa mulher? A Peggy Carter. É ela, né? Não que você seja o Capitão América. Você não é. Mas é ela que você namora, né? A Peggy Carter. Ela é linda. Eu adoro você demais. E vamos São Paulo esse ano, né? Se Deus quiser, o nosso time vai que vai. Ai. Olha, mas o Anny sabe mesmo. Ele sabe, acho que ela só foi até hoje mesmo. Tem coisas pra falar ali. Primeiro, Anny, um beijo pra você. Da próxima vez, passando tudo isso. A gente vai marcar. Eu vou assistir vocês. Boa. Pode ser? Aí é uma boa. Lógico. Agora, você me perseguiu na Comic Con? Cara, aí não vai precisar disso, entendeu? Eu fico imaginando. Eu fico imaginando ela, com o coração disparado, andando e olhando assim. Ah, ele lá. Olha ali. Olha só, Anny doida, cara. Ela é muito doida. E aí, boa, é muito legal, né? Porque assim, geralmente é essa a reação. Essa é a reação de quem assiste a Castelo, né? Que é uma reação, tipo, o resgate das coisas da infância. E essa gratidão, né? Lembrar que tava com a mamadeira. Lembrar que tava com o biscoito. Levar que tava comendo alguma coisa com a mãe, com a avó, assistindo o programa. E é uma gratidão bem legal, né? É, então, é esse sentimento que a gente percebe mesmo. É uma coisa assim, de obrigada por você existir, né? É uma coisa louca, assim. É verdade. E hoje você é embaixador da Marvel. Da Marvel, é. Né? Além de tudo isso. Tem esse... Esse plus. Tem essa missão. Porque é muito legal, né? Como é que é o embaixador da Marvel? Tipo... Na verdade, a função do embaixador... O que é que faz o embaixador da Marvel? Basicamente é... Salva o mundo, né? Também. Também. Junto com os Vingadores. Mas é, tipo... É fazer essa comunicação com o público do que tá pra vir, do que tá chegando, do que não sei o quê, de produtos que você pode comprar, ou não, não, não. Porque é muito louco, mas todo mundo tem alguma... Da Disney, nem preciso dizer, né? Tem alguma coisa da Disney. Se é alguma coisa do Mickey, não sei o que, né? Mas as pessoas têm muita coisa da Marvel. Tem. Então, sei lá, você tem um estojo que é do Homem-Aranha. Você tem, não sei o que, uma panela que tem... Hoje tem tudo. Você tem tudo. Então, assim, é meio que mostrar pras pessoas as possibilidades do universo. E agora, por exemplo, 2022. Tem tudo isso aí de filme. Sim. Tem tudo isso aí de séries. Série no Disney+. Muita coisa. Série do Loki. Exato. Aí você tem tudo o que quer mais. É fazer essa comunicação, conversar com os caras, às vezes dar umas opiniões em relação a, por exemplo, produtos que eu acharia legal, que as pessoas aqui gostariam. Sim. Sei lá. A gente tem uma camiseta que eu... Putz, sabe o que eu acho legal? Vamos fazer uma camiseta, então, do Homem-Aranha, mas só com o Homem-Aranha pequenininho aqui, porque tá não sei o que... Putz, vamos tentar fazer? Vamos. Aí, então, acho que é umas coisas... Ah, então você tem esse poder. Não, a gente já... Às vezes, quando a gente conversa algumas coisas, é por isso que a gente fizesse tal coisa. Entendeu? Mas, assim, é muito legal, porque depois que eu comecei a ser embaixador, eu comecei a prestar atenção no universo Marvel no mundo. Todo lugar que se olha tem alguma coisa, assim, tô andando na rua e tem um cara com a camiseta da Marvel. Aí tem um homem de ferro. Aí tem um homem de ferro e o cara do Hulk. Tem muito personagem, realmente, e hoje, por conta do cinema, faz muito parte das vidas das pessoas. Então, acho que, tipo, é uma honra. Estou indo para o segundo ano de embaixador. Já fez cosplay? Ainda não. Tem que fazer. Gostei do ainda. Ainda não, mas é. O que tem que fazer? Qual o seu personagem preferido da Marvel? Qual é o que você gosta? Putz, 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 putz. É que tem muito, né? O Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, tem o Loki, né? A galera adora os vilões também. Ah, eu gosto dos vilões também, mas... Eu gosto muito do Homem de Ferro. Tem uma galera que não gosta do Homem de Ferro, porque o Tony Stark, ele é meio metidão, né? Então, mas eu gosto da trama. Eu gosto de estarcástico. Eu gosto da trama, é personagem, pô. Eu ia falar que eu quero ver agora você fazer a próxima com o nome, porque daí eu vou com a Anny, porque eu vou querer... Não, aí... Eu vou filmar a Anny te seguindo pra te mandar, entendeu? E esse ano, se tudo der certo, tem, né? Presencial, né? Se tudo der certo, tudo mais. A Anny tem que fazer um stalk show. A gente vai ter um stalk show. O stalk show, que é a ideia que a Cris já deu aqui. Eu dei essa ideia de fazer um stalk show, que seria um stalk show. Ao invés de eu trazer o convidado, eu vou. E fico andando com o convidado, entendeu? Pelo dia a dia dele. Muito bom. Muito legal. Não é uma boa ideia? Não adianta você pegar essa ideia, pois. Ela já está registrada. Já está registrada. E é sério. E é sério. Porque é muito bom. Mas você imagina que legal, a gente te manda o convite. Vem fazer aí que você fala assim, gente, eu não posso, estou correndo. Eu falo, então eu vou. Beleza, eu vou. Não importa. É muito bom. É boa ideia mesmo. Eu gosto. Gostei. É coisa de... Eu vou botar a Anny pra fazer o stalk show. É isso. Você é amiga da Anny, né? Cris. Então já sei bem como... Entendi. Já entendi. Já sei de onde tiver essa ideia. Essa ideia é fácil, facilmente. Tchau, tchau, tchau.